E aí galera, tô aqui na rexinga de Gursaí ou Equipari? Equipari. Aqui é a rexinga de Equipari, São João da Barra, no norte do estado do Rio. E a gente tá aqui fazendo um levantamento de mamíferos, mas esse carinha aqui cruzou o nosso caminho, então a gente aproveitou para registrar, mostrar para vocês um pouquinho da fauna aqui da região. Essa é uma serpente do gênero Oxirropos, ela não é peçonhenta, a identição dela é áglifa e ela agora tá... Vincida como falsa coral. Isso aí, uma falsa coral. Ela tá sossegadinha, olha lá a respiração dela, calma, olha lá. Bora ver ela escapando agora. E foi. Vai. Vai subir e ainda não tô perdendo, né? Viva a liberdade! Isso aí, é. Viva a liberdade! Isso aí!